A TVAC marcou presença em mais uma atividade promovida pela queima das fitas. Desta vez, estamos na Corrida Solidária, uma edição especial dos Nightrunners de Coimbra. O Nightrunners de Coimbra surgiu na Escola Superior de Educação, no curso de Esporte e Lazer, na cadeira de animação socioeducativa. O professor tinha este projeto já há muito tempo que lhe tinham pedido e então ele achou, por que não, vir aos alunos para iniciarem este projeto há cerca de dois anos atrás. E pronto, e até hoje ainda existe, ainda temos pessoas que participam, e o que é muito bom, como podem ver. E pronto, foi assim que surgiu o Nightrunners em Coimbra. Por norma, normalmente no verão temos mais pessoas, temos cerca de 500 a 600 pessoas. No inverno, como está mais frio, chove, temos menos pessoas, entre 100 a 200 pessoas. Relativamente... São estudantes? Ah, normalmente são pessoas com mais idade. Assim, mais adultos. Estudantes são poucos. Quando começa a aquecer o tempo é que estão a aparecer mais estudantes. E esta parceria da queima das fitas é também uma forma de atrair os estudantes para participar nos Nightrunners? Sim, claro. Até porque faz bem à saúde praticar exercício físico. E eles não costumam aparecer muito porque dizem que têm de estudar. E o facto de ter vindo aqui a queima das fitas, sim, ajuda sempre. Com apenas um bem alimentar, os participantes habilitaram-se a ganhar dois bilhetes pontuais para a queima das fitas de 2016. Nós pensámos nesta atividade em parceria com os Nightrunners, principalmente para recolher bens alimentares, para entregar aos mais favorecidos. E também para promover, que é um dos nossos objetivos, o desporto da queima das fitas, promover a atividade física, tanto na cidade de Coimbra. Temos aqui muitas pessoas que já não são estudantes. E também para os próprios estudantes, que muitos também não conheciam esta atividade que existe todas as quartas-feiras de Coimbra. E para que instituição vai reverter esta recolha de alimentos? A instituição é o Banco Alimentar contra a Fome, Coimbra. E ainda não temos uma data para entregar comida, mas vai ser brevemente. As atividades relacionadas com a queima das fitas vão continuar. Fica atento à TVAC.